Marcos Calgói na área de novo galera Pra dizer o seguinte Nunca acabou Depois que o André botou aquele vídeo lá da Beautiful Day né Do Bono, The Fly Galera entrou no meu privado perguntando E aí cara, a banda não tinha acabado? Não, nunca acabou Aí o tio Correrinho sempre existiu Nós resolvemos focar nas nossas mídias sociais Pra deixar o contratante bem à vontade Ver todos os vídeos Assistir com cuidado, a qualidade Do som, da voz Então, a Beauty Correrinho voltou Para o Rio de Janeiro Porque tava no mundo Beauty Correrinho voltou no mundo galera E voltou porque ama tocar no Rio de Janeiro E aí agora vem a notícia bombástica Que o meu amigo André vai falar pra vocês Impactou as redes sociais Agora tem que desfazer isso daí Com a notícia que todo mundo tá esperando E o tio Correrinho no Rio de Janeiro Fala André É isso mesmo pessoal E o tio Correrinho de volta aos palcos Anote aí na sua agenda Dia 19 de novembro Terça-feira Véspera de feriado Vai ser aonde? No Calabouço No bairro da Tijuca Esperamos todos vocês lá E tem também uma notícia boa pra vocês O repertório vocês é que vão escolher Por uma enquete que nós vamos fazer Nas nossas redes sociais Então se você ainda não nos segue Siga aqui no nosso Instagram Siga nosso Facebook E siga no nosso canal do Youtube Mais notícias em breve Valeu! Tchau